Olha, então mais uma vez aqui na Dafra Motos, quero falar pra você de parcela bacana, de preço muito bom, pra você comprar suas duas rodas, gente. Olha que bacana, essa aqui é a Speed 150 cilindrados, você tá vendo a azul, tem a amarela, tem a preta, a vermelha, olha que bacana, é só vira e escolher a cor que te agrada. Isso mesmo, é uma moto completa, Fábio. Ela vem com partida elétrica, partida no pedal, freio a disco, indicador de marcha, conta giro. Gente! Eu convido o Clash Abduo, venha conhecer essa moto de perto. Pode fazer a test drive nela também? Pode também. Esse é o grande diferencial da Dafra, você pode pegar, sentir a moto, dar uma voltinha e ver se você vai gostar, e com certeza você vai gostar, até porque olha o preço dela. R$ 4,990. Esse é o preço à vista, é show de bola. Isso. Mas você quer parcelar? Vamos lá. R$ 48 vezes sem entrada de R$ 239,00, R$ 239,00, olha só. R$ 239,00 sem nada de entrada, e você ainda ganha? Emplacamento e capacete, hein? Aqui você ganha a bridge, tá vendo? Só vem conferir, a loja é completa pra você, o endereço, Rildo. A avenida daquele de R$ 830,00. Telefone também. R$ 352,00, R$ 18,00, R$ 18,00. Só a moto tá aqui, aproveita, dá pra? Isso, venha.